Eu sou César Cabral, da Rádio Jornal de Aracaju. Também sou contra a retirada de qualquer benefício dos policiais militares. Há policial militar que recebe esse benefício há mais de 30, 40 anos. Eu tenho certeza que o governo do estado, o governador Beleval, deverá encontrar uma saída e normalizar essa situação, garantindo o benefício já conquistado pela categoria há muitos e muitos anos. Sou a favor dos militares.